A Câmara Municipal de Campo Grande promoveu audiência pública para debater estratégias para a efetivação de políticas públicas às pessoas com transtornos do espectro autista. Nós temos leis aí já efetivadas e consolidadas dentro da esfera municipal e que elas estão sendo negligenciadas com o portador do autismo. Trata-se de um problema sério de saúde mental e físico que atinge um em cada 60 nascidos e é quatro vezes mais comum entre meninos do que meninas, que podem levar uma vida normal, se bem amparadas e assistidas. Nós precisamos muito de um centro de atendimento unificado, porque para o autista está exposto a vários fatores externos, que caindo de um lado para o outro, caindo médico ali na esquina, a terapia lá no outro, tudo para ele é muito estressante. O assunto é delicado, pois existem controvérsias, inclusive na área médica. A medicina infelizmente ainda não está preparada para poder fazer. Eles se confundem muito ainda, dão um diagnóstico errado, às vezes o diagnóstico é de TDA, eles dão diagnóstico de autismo, às vezes o diagnóstico é de autismo, mas eles falam que não é porque olhou nos olhos, umas exclusões meio, sabe, sem sentido. E até a ação na justiça para que a Prefeitura de Campo Grande preste melhor assistência à saúde e à educação dos autistas. Nós ajuizamos uma ação civil pública, cuja finalidade era compelir o município, tanto na área de educação quanto na área de saúde, a promover as políticas públicas de atendimento às crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista. Nós, na educação no município, já temos vários programas que atendem e essas crianças têm se destacado pelo desenvolvimento que estão tendo. Na nossa Secretaria de Educação, nós temos já um trabalho voltado e agora na saúde a gente vai desenvolver de acordo com a necessidade e com aquilo que foi proposto aqui hoje. A necessidade de nós fomentarmos isso na sociedade, inclusive uma audiência pública como esta, justamente para a gente fazer questão que haja uma inclusão dessas pessoas na sociedade, no trabalho, nas escolas. Câmara Municipal, cuidando da nossa gente.